Oi pessoal, meu nome é Sarita e esse é o canal da Bucane Shop. Sejam todos bem-vindos e hoje eu quero falar para vocês, contar um pouquinho da história sobre a botânica sagrada dos faraós. Para isso eu trouxe um texto aqui e eu vou ler ele para vocês. Espero que vocês gostem desses assuntos. Então, um antigo egípcio podia passar toda a sua existência se preparando para a vida após a morte. Uma rotina diária dominada pelos sacerdotes e pelo ritual. O ritual de cada dia, né? Segundo o erótodo que navegou o rio Nilo, rio acima e rio abaixo, explorando seus grandiosos templos e seus costumes de sepultamento, os egípcios eram únicos. Imagina, gente, que charme que deveria ser toda essa época. De todos os homens, são os que mais exagerada atenção prestam ao culto dos deuses, escreveu o erótodo. Então, o que acontece? Nossa, os egípcios, eles dedicavam a vida deles para esses cultos e aos templos e às práticas, enfim. Uma terra, sim, era um terreno ideal para a magia das plantas e os símbolos sagrados. Para todo lado que os egípcios olhassem, eles descobriram sinais da presença divina, seja nas flores de lótus que brotavam naquelas águas do rio Nilo, cheio de lama, seja numa flor que emergia na floresta. O papiro, por exemplo, não apenas fornecia o papel, mas tornou-se para eles um grande símbolo de frescor, juventude e vigor. Um amuleto em forma de papiro assegurava uma vida longa para aquele que o portava, né? Então, a importância do papiro naquela época, né, gente? Usava-se buquês de papiros para enfeitar os ritos religiosos e espirituais. Então, os egípcios, eles acreditavam que as colunas de papiros, que são os pilares de pedras feitos no formato da planta, conferiam aos templos as virtudes espirituais do junco, ou seja, eles desenhavam na estrutura do templo a mesma forma da natureza para apoiar aquela egrégora que eles acreditavam que a planta trazia. Outra planta reverenciada pelos egípcios era a cebola, e a cebola que hoje a gente usa só no condimento ali na nossa cozinha, né? Embora fosse um dos pratos favoritos no antigo Egito, servia muito mais que como um simples legume. No aromático bulbo da cebola, os egípcios descobriram um símbolo do universo. Eles acreditavam que assim como cada camada envolvia outra camada, o mundo subterrâneo era envolvido pela terra que sua vez era circundada pelo céu. Gente, que ensinamento maravilhoso! Como algumas pessoas hoje juram sobre a Bíblia, enfim, né? Os ensinamentos cristãos e católicos, os egípcios juravam sobre a cebola. Também presenteavam as cebolas aos seus deuses como oferendas de sacrifício. Olha, gente, cada passagem dessa nossa terra que a gente não tem nem noção. Naquele país árido, as árvores todas eram sagradas e costumavam-se plantar pequenos bosques em torno dos templos para o prazer dos deuses. Os egípcios enchiam de flores todas as partes. Suas múmias têm sido encontradas com coroas de plantas bastante conhecidas, e a gente sabe muito sobre isso, né? Porque eu já falei em vídeos aqui no nosso canal sobre o embalsamento com as resinas, mirra, o Líbano, enfim. E eles também eram enterrados também com rosas, com manjerona, com crisântimos, enfim. A coleta de plantas era uma atividade importante nas expedições militares e comerciais egípcias. Em 1475 a.C., quando o faraó Tutimuns III venceu sua primeira campanha na Síria, plantas exóticas formaram uma parte importante do saque de guerra enviado para o Egito. Nossa, gente, eles eram muito inteligentes. Mais tarde, em sua terceira campanha, Tutimuns III mandou seu tesoureiro-chefe aos novos territórios com a incumbência de colher todas as plantas que crescem, todas as flores que existem. Ou seja, ele queria explorar novas possibilidades. E quando esse tesoureiro voltou, o orgulhoso faraó fez uma oferenda das espécies exóticas que ele havia trazido ao deus Amon. Além de enfeitar a sala do grande templo, onde eles faziam esses rituais com todas essas plantas. E depois, no fim, ele acabou adornando esse templo, também pintando as paredes. Tem muita imagem que dá para a gente pesquisar. Então, gente, o que eu tinha para dizer hoje sobre a Botânica Sagrada dos Faraóis Araízes, espero que vocês tenham gostado. E eu vou deixar na descrição do vídeo uma referência bibliográfica que é onde vocês podem encontrar mais informação sobre esses ações. Então, deixe seu like, se inscreva e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!